Música Até o domingo o Parque da FEPAR aqui em Modelo recebe o grupo Campistas Raiz. São pessoas de todo o Brasil que venham aqui para passear, para descontrair e é uma forma de vida também, né? Porque muitas pessoas já não tem mais residências fixas e eu estou aqui com o Dálcio, com a Marilda, eles estão lá do Mato Grosso, olha só, estão tomando seu chimarrãozinho ali, estão sossegados, enfim, estão em casa aqui em Modelo. Marilda, conta para a gente como é que vocês decidiram de vez abandonar a casa fixa para estar na estrada, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, a gente era um sonho muito antigo e chegou um momento que ele sempre falava, a gente tem que aproveitar, viajar enquanto está mais jovem, que tem pernas para andar, fazer uma trilha, tem a vista boa para ver as belezas do mundo e ainda aguenta dirigir, né? Então, era um sonho antigo. Aí chegou um momento que os filhos cresceram, né? Praticamente um já tinha terminado a universidade, o outro estava fora estudando e a gente abandonou daí o trabalho normal e passou a viajar, só que de caminhoneta e barraca. Barraca de chão. É, barraca de chão, uma caminhoneta antiga e até a gente conseguir adquirir o motorhome. Então, em dezembro fizeram cinco anos que a gente vive dentro do motorhome. Agora, Odalcio, como é que essa situação vocês percorrem por todo o Brasil, então é isso? O Brasil, nós já percorremos quase tudo. Falta Amapá, em Roraima e Manaus só. O restante já, as rodovias principais, nós já recorremos quase tudo. Então, até que, igual nós estávamos vindo para cá, para Modelo agora, nós já estávamos vindo para o Cascavel, quando nós chegamos, nós víamos do Paraguai, né? Então, a Molina falou, não, essa estrada aqui está repetida, vamos procurar só uma outra. Aí, a gente pega o mapa e fazia, aqui nós não andamos ainda, estávamos por aqui, para tentar conhecer os cantinhos que a gente não conhece. E são muitas belezas, né? É com muito prazer que a gente está aqui em Modelo, né? Foi através de um colega nosso, Gilmar Jung, que é modelense, né? E viajou um tempo com a gente, ele sempre promoveu muito forte as cidades. Modelo é bonito, Modelo é uma cidade que também precisa, né? Tem um potencial turístico grande e, por isso, a gente escolheu o modelo para fazer essa parada aqui dos Campistas Raiz, aqui de toda a caravana raiz pelo Brasil afora, para fazer esse evento aqui, juntamente com essa comunidade linda e com a cidade de Modelo, que está de parabéns. Tá certo. Agora, conta um pouco sobre o grupo, né? Campista Raiz, Eliezer. São pessoas de todo o Brasil que compõem esse grupo? Sim, na realidade, a gente sempre diz, né, Giba, que a gente não é um grupo, nós somos todos, né? Porque a gente recebe todas as pessoas que têm o campismo na sua essência, eles podem vir, indiferente se for de barraca, né? Aqui tem uma quantidade grande de motorhomes, mas tem trailers, tem combihomes, então a pessoa que tem campismo na essência, ela sempre é bem-vinda aqui. O nosso grupo nasceu no Rio de Janeiro, onde a maioria das pessoas que fazem parte de integrantes que frequentam os nossos eventos são do Rio de Janeiro, mas é um público que é muito grande, São Paulo, Minas e Rio, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem acontecido eventos grandes também, mas o nosso grupo realmente nasceu lá numa casa, assim, lá no Rio de Janeiro, com a família muito linda lá também. Então, o grupo nasceu nessa finalidade de agregar pessoas, né, dentro do campismo e trazer também alguns benefícios para a cidade, né, que esse é o nosso ponto principal. A gente sempre diz que o nosso evento é do evento para fora, né? Apesar das pessoas poderem frequentar o nosso evento, basicamente o evento é da gente para fora, a gente que fomenta a economia do município, todo mundo vem aqui com a geladeira vazia, né, como a gente sempre diz, né, as pessoas do município vêm aqui, comercializam suas coisas, como vendem chope, tem bar aqui dentro, então, realmente é um evento que gira bastante negócios e dinheiro na cidade. Agora, Eliezer, conta pra gente, você estava meio falando agora há pouco que tu, hoje, tu não tem residência fixa, né, tua residência é na estrada, é isso? Isso, já fazem dois anos que eu moro definitivamente no motorhome, né, eu, a minha esposa e dois gatinhos, né, nossos animais de estimação. Eu gosto de falar isso porque as pessoas dizem, ah, eu não posso ir viajar de motorhome, porque eu tenho os animais, né, então não tem essa desculpa, né. O animal de estimação também, ele é bem-vindo e fazem dois anos que a gente leva à frente, já, o grupo já faz quatro anos, mas fazem dois anos que a gente mora definitivamente no motorhome, organizando esses passeios aí pro pessoal todo. Foram bem recepcionados aqui em modelo, Eliezer? Nossa, a prefeitura, o pessoal da comunidade, foram ímpares pra que esse evento pudesse acontecer, o prefeito Dirceu nos deu uma força muito grande, assim como todos os funcionários da prefeitura e toda a sua equipe, né. Então tá todo mundo de parabéns aqui, a cidade inteira tá mobilizada, A gente gosta muito de fazer esses eventos em cidades pequenas, porque dá um impacto realmente gigante, né, dentro de uma cidade, e uma linda cidade, né. Assim a gente foi conhecer já as belezas naturais de modelo e o potencial turístico que se tem, né. Inclusive foi conversado até com o prefeito pra criar uma pasta turismo pra se desenvolver melhor isso aqui. O parque aqui é lindo pra gente, assim, ficar imaginando que esse parque é utilizado uma vez a cada dois anos um domingo, né. Então pra gente, assim, é até quase que inacreditável, né, mas o pessoal da prefeitura tá mantendo esse parque limpo e a nossa intenção é voltar aqui pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, pra tá sempre agregando dentro da cidade e promovendo essa cidade que é maravilhosa e que tá nos recebendo tão bem. E pra nós, eu vou dizer assim, que é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo que realiza esses eventos. É, acima de tudo, uma grande família. Então a gente tá muito feliz, a gente se enturmou legal e cada um ajuda quem precisa, o nosso grupo, nossos deslocamentos, às vezes acontece alguma coisinha, né, mas todo mundo se ajuda e é só tocar em frente, só alegria, na verdade. Esse é o grande espírito, né, de a gente conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares e fazer aqueles amigos especiais, assim, por onde a gente passa. A gente, em conversas aí com o grupo, a gente falava muito de modelo, que a gente tinha um lugar bonito, um lugar que poderia apresentar o potencial necessário pra esse evento. E aí, as tratativas foram feitas com o nosso prefeito Dirceu Silveira e, de imediato, ele aceitou. E falou pra nós também o seguinte, tudo o que vocês precisarem, a gente tá à disposição. E vou dizer uma coisa, tudo o que a gente precisou, a prefeitura veio, fez, deu a condição pra gente vir e trazer todo esse pessoal aqui nesse nosso primeiro evento, né. É o primeiro evento, é um projeto que se espalha pelo Brasil, dos campistas raiz, e aqui em Modelo a gente foi agraciado, então, de ter gente de todos os lugares do país, né. Isso é importante, essa integração, essa união. E o atrativo de trazer esse pessoal aqui e eles conhecerem a nossa cidade, vão gastar no nosso comércio, né, vão fomentar isso aí, vai ser bom pra todos nós, né, pra todas as pessoas. Tá certo. Gilmar, agora conta a sua história um pouco, né, como é que você ingressou aí, né, faz tempo, já que vocês estão viajando, a tua esposa tá por aqui também, como é que foi isso? Pois é, a gente iniciou ano passado no mês de agosto, a gente saiu no mês de agosto, fomos, o nosso primeiro encontro foi em São Lourenço, Minas Gerais, isso. E de lá pra cá, então, foram cinco meses, a gente voltou em dezembro pra casa. E esse ano, ficamos o mês de janeiro em casa, e pro carnaval já descemos lá em Balneário Rincão, e iniciamos a Tour 2022. E aqui em Modelo a gente tá fazendo só uma paradinha, né, porque daqui a gente vai a Foz do Iguaçu, vamos a Pereira e Barreto, Pereira e Barreto, vamos a Bonito, depois volta pro Sul, então o ano já tá fechado com todos esses eventos. A gente ainda não teve tempo, né, de fazer uma caminhada, recorrer tudo, mas muito, uma estrutura, a cidade em si, essa região, né, a gente, eu sempre falo, a gente vem uma vez, e passa um ano e quando vem de novo, fica de novo, assim, de boca aberta, olhando a beleza da região. Essa região montanhosa, é muito bonita, é muito bonita. Agora, Odalcio, e sobre esse tal de Jabuti Motorhome, queria que você falasse um pouco sobre isso. É um canal do YouTube, é isso? É um canal do YouTube, tem a rede social Instagram, Facebook, né, e nós saímos pra estrada, e como no Brasil, quando nós saímos há cinco anos atrás, tinha muito pouco vídeo de Motorhome. Então, nós fizemos um canal, que na verdade começou como um backup nosso, era só pra nós dois. Aí, esse povo curioso aqui, começa a assistir a vida da gente, né. Aí, assim, e esse Jabutizinho, nós ganhamos ele de um senhor que tinha criação em casa, bem pequenininho. Então, a gente tinha o nome Jabuti, né, em homenagem ao Jabutizinho, e colocamos no ônibus. O ônibus. Sim, e saímos viajar. E ficou o canal, o Jabuti Motorhome, e estávamos passeando. E a gente vai andando, né, e fazendo filmagem do ônibus de Passa, paisagem, e um pouquinho de tudo. Eu falo assim, tem vídeo bom, vídeo ruim, vídeo de todo tipo lá, né. Aquele gosto a gente não discute. E aqui, nesse grupo aqui, ontem, quando nós chegamos, tem muitas pessoas falando, nós estamos aqui hoje, inspirado em vocês, porque tinha pessoas que tinham equipamento em casa, parado, e não tinha coragem de ir pra viagem. Aí, vendo os vídeos, já começaram a criar coragem, e estão curtindo a vida. Eu falo assim, uma vidinha mais ou menos. Dálcio, marido, obrigado pela participação de você, sucesso e parabéns aí. A gente que agradece, a gente que agradece, e eu sempre falo pras pessoas, se você tem um sonho, acredita, a gente sonhou por 15 anos com o motorhome. No Mato Grosso, praticamente não existia motorhome. Então, a gente entrou dentro de um, passou a sonhar, e 15 anos depois, a gente conseguiu realizar o sonho. Então, a gente fala, acredite no seu sonho, e a gente deseja que o seu sonho se realize bem antes do nosso. E olha aqui, o chimarrão não pode faltar, né? Não, no carro ali está parecendo um contramadista, deve ter uns 20 quilos ali escondido ainda. Porque quando saímos de casa, levou 28 quilos, né? 28 quilos. Porque a gente ia passar por Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, para lá não tem, né? Então, como a gente não pôde chegar até lá, voltamos, e tem um monte ainda. Mas estamos bem equipados. Tá certo, tá aí pessoal, esse casal maravilhoso que nos atendeu aqui também no Parque da FEPAR. É esse evento maravilhoso que ocorre até o próximo domingo aqui em Modelo.